Certa vez, um homem estava passeando na praia, já era fim de tarde e a praia já estava praticamente deserta. E esse homem está caminhando, está aquele dia maravilhoso, um céu azul. De repente, ele vê uma cena um pouco estranha. Ele vê que lá longe tem uma pessoa que se abaixa no chão, ele pega alguma coisa e ele joga isso lá no mar. E ele começa a se aproximar para entender o que está acontecendo, quem é aquela pessoa, o que ele está jogando no mar. Quando ele chega perto, ele vê que tem uma criança. E essa criança, o que ela está fazendo? Está pegando estrelas do mar e jogando na água, jogando de volta para o mar. Então, ele chama o rapaz e fala, o que você está fazendo? E o menino explica, fala, olha, quando a maré sobe, então vem muitas estrelas do mar. Quando a maré, ela recua de novo, então essas estrelas ficam presas aqui na areia. E se elas não voltarem para a água, elas vão acabar morrendo. Então, eu pego as estrelas que eu encontro e eu jogo essas estrelas de volta para a água. Então, esse homem dá risada, dá aparente ingenuidade daquela criança. E ele fala, olha, como você é tolo. Ele falou, menino, olha o tamanho da praia. Olha a extensão da areia aqui. Mesmo que você salve muitas estrelas do mar, você nunca vai conseguir salvar todas. Para de perder seu tempo. Ele falou, deixa de ser tolo. A criança escutou, ela deu um sorriso, ela agachou, ela pegou mais uma estrela do mar e jogou no mar. E ele falou para o homem, para essa estrela fez diferença. Olha que lição linda que a gente pode pegar para a nossa vida. Para Bezrat Hashem, a gente não pode mudar o mundo inteiro. É difícil conseguir consertar o mundo inteiro. Mas, cada bondade que a gente faz, isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Às vezes, um telefonema, uma mensagem, um abraço que a gente pode dar em alguém que está precisando. Isso pode mudar a vida de alguém. Vamos fazer a diferença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho